MÚSICA Um grande rei, de lá das partes, onde se é o volúvel, com perpétua roda, da terra a luz solar, com a terra a escuro, tingindo o que deixou, descobre a nada. Ouvindo-o do rumor que lhe responde, o eco como em ti, da Índia toda, o principado está e a majestade vínculo quer contigo de amizade.